Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo Ideias. Hoje foi dia de movimento intenso nas lojas devido ao Dia das Crianças, que é comemorado amanhã. Muita gente aproveitou o dia para comprar aquele presentinho que faltava. Toda essa movimentação do comércio do centro da capital tinha um só motivo, presentear os pequenos. Para não deixar a data passar em branco, alguns correram para comprar o presente para os filhos, sobrinhos, netos e afiliados. Cleberson, por exemplo, teve folga só hoje e comprou o que podia. O negócio era não deixar os filhos, Fábio Júnior e Alessandro, sem a lembrancinha do Dia das Crianças. Está levando o que aí para as crianças? Dois tênis. Dois tênis para as crianças. Pelo menos presentear as crianças no Dia das Crianças. Melhor dia. Foi hoje. Já Valdemar trouxe Marcos Vinícius com ele para escolher o presente. O garoto nem deixou embrulhar o presente. Tive o tempo de sair para me comprar. Agora deu um tempinho de me vir aqui no centro comprar e vim comprar para ele. Estou voltando para casa já. Aqui no shopping popular da capital, o movimento não é diferente. Muita gente também deixou para adquirir o presente da criançada em cima da hora. Este ano, a advogada penou para arrumar um tempinho para escolher o presente dos cinco netos. Mas para ela, vale a satisfação. Tem que levar um para cada um porque no coração eles têm lugar igual.